Desci pra cá, mano. Aí esse amigo meu, ele joga que ele ia vir de carro. Ele falou, mô, eu vou te levar. Aí foi onde que eu comecei a ver o lado espiritual. Entendeu? Eu disse... Chegou no Jardim Engar, ele entrou no Jardim Engar. Eu falei, vixe, brasileiro é aqui? Ele falou, não, mano, aqui é o Jardim Engar. Aqui é uma cidade tipo interior. É cidade em torno. E a minha namorada mora aqui. É uma chacra que... Mano, anda bastante, mano. Do asfalto até, de tradição, anda bastante. Aí ele falou assim, ó. É o seguinte, boy. Você sabe da minha religião e tal. Sempre te direcionei. Sempre te falei pra você sair desse mundo. Que você é uma estrela que brilha demais, mano. Você não tem nem noção. Você aceita o que eu tenho pra te falar? Eu falei, sim. Ele falou, ó. A gente vai fazer um banho em você aqui. Uma limpeza. Porque o que você fazia antes, você estragava vidas. Eu sei que você acredita em Deus. Eu também. Mas a gente tem o nosso lado da religião nossa. Eu não vou citar aqui. Mas eu sei que vai dar certo na sua vida. Vamos passar por essa limpeza? Eu falei, fechou. A minha família toda é espírita, tá ligado? Eu falei, não. Demorou, mano. Eu... Porque eu nunca... Eu não tenho nada contra. Com religião nenhuma. Pode crer. Entendeu? Cada um tem sua crença. E eu passei por lá, mano. Fiquei lá mais ou menos uns três... Uns três semanas. Essas três semanas, irmão. Eu vi coisa que eu nunca vi na minha vida. Caraca. Aí rolou o espiritual mesmo. Aí... O que tu viu lá? Mano, eu vi, tipo, pessoas que entram lá dentro com um mau espírito de... Mano, transformado. A pessoa sai de lá dentro recuperado. Longe de vício. Longe de bebida. A pessoa sai lá conversando com outra... Mas isso foi numa comunidade da galera? Não, isso. Do pessoal? É lá no... No Jardim Gá, no caso. No Jardim Gá. Era tipo uma comunidade? É. Lá é tipo uma religião, tá ligado? Espírito que... Que... Eu não sei se tá a dizer. Eu não vou falar, não quero falar aqui como que é, tá ligado? Tranquilo. Para ofender muitas pessoas. Mas assim, então ali, mano, eu vi muitas pessoas sendo recuperadas. Eu falei, mano, bonito. Uma cultura. Uma coisa bonita que eu vi. E teve... E teve... Durante essas três semanas, cada semana, cada domingo, teve uma apresentação que fala que é das entidades, né? E nessas três entidades que veio, as três me falam a mesma coisa. Se você voltar pra trás, você vai... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ou você vai preso, ou você vai ser morto. Eu falei, mano, eu vou seguir aqui, velho. Se aqui, pessoas que falam mal aí fora... Entendeu, velho? Eu vou acreditar no cara. Salve, salve, rap mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, vai ser o corre. Corre lá. Faz teu corre. Inscreva-se aqui no sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. É Total Podcast. Paz!